Camaradas, há quem se alivre e se espere pelo fim do PCP. Pois daqui fica o Conselho. Esperem sentados. Saímos daqui com o partido mais forte. Um partido onde todos se constituem num só, um partido onde a sua unidade e coesão dependem também do papel, da dedicação, da intervenção de cada um. O coletivo partidário é mais do que a soma de cada um, mas é também o resultado e o empenho de cada um. Porque não esquecemos o papel de cada um no coletivo partidário. Em nome do Comitê Central, em nome da Conferência Nacional e certamente que em nome de todo o partido, gostaria de dirigir uma palavra ao camarada Jerónimo de Sousa. Obrigado, camarada Jerónimo de Sousa. Obrigado pelo teu empenho. Obrigado pelo teu contributo. Obrigado pelo teu papel. A alteração das tuas responsabilidades não significam um adeus. É um até já, camarada Jerónimo. Obrigado. Obrigado.